Quando ele ordena faz o mar se abrir, operando ele quem vai resistir? Passeia com o crente dentro da fornalha, e no seu sistema nunca houve falha Esmaga o inimigo, derruba a muralha, quando ele ordena até a terra para Hoje a tua vida ele vai mudar, sinta ele aí onde tu estás